Nossa, maravilhoso. Né? Nossa. Gente, tá top. Você tá com espátula aí, amigo? Não tenho. Ih, bem esqueci. Eu deixei a minha. Ah, e eu não trouxe pensou que deixa trago. Colher, vocês têm colher de sopa, espátula. Tá. Fica tranquilo. Ó, eu utilizei aqui aquela framboesa liofilizada, aquela em pó, tá? E aí vai dar esse sabor e aroma de framboesa, tá bom? Eu acho que já tá bom ali, tá? Show, fechou. Não, deixa eu só tirar as laterais, que a gente tem que dar aquela limpada nas laterais. Olha essa estrutura. Hum, sorvete. Ó. Vocês sabem que se a gente bater somente o creme cheese, ele cai. Não é isso? O que dá essa estrutura é a gordura em pó, tá? Outra coisa. Procurem fazer com o creme cheese gelado, tá? Ele geladinho. Beleza? Ai, que chique. Cadê a outra grande, não? Você não trouxe mesmo? Eu esqueci. Fica tranquilo. É importante a gente sempre, ó, olha as laterais como é que tá. Então você vem, ó, tá? Porque nas laterais não mexeu aqui, ó, ó, ó. Importante fazermos isso aqui, tá? Show. Maravilha. Então a maior e com a menor. Essa daqui tá menor. Ai, vocês são um luxo. Aqui, ó, vem com a espatulazinha. Só bater mais um pouquinho, só pra poder mexer, tá, amigo? Sou. Ó. Ó, aqui eu virei ela ao contrário, tá? Coloquei a parte de cima para baixo. Nossa. Ó. Só mistura, não precisa nem bater de novo. Senão, é, eu acho que ela vai... Então deixa eu só até usar outra colher. Fica até melhor. Mais firme. É. É. Até misturou bem, ó. Olha esse show. Maravilhoso. E isso aqui tá com aroma, gente. Nossa. Nossa. Uma coisa de louco. Alguém tá sentindo aí? Alguém tá sentindo aí? Olha o cheiro, olha o cheiro. Olha o cheirinho. Bom, né? Top, né? E assim, é uma sobremesa rápida, não é, gente? Olha a estrutura disso, gente. Fica um recheio estruturado. Muito bom. E aí, ó. Segue aí, ingredientes online, tá? Tem muito produto legal, muita coisa boa, de qualidade. Gente, sem dúvida, não sei se vocês já conhecem o nosso Instagram. Eu sou arroba docesondrailha. E o Anderson é? Anderson.cakes, tá? Bico 2A, que eu coloquei aqui. E aí, ó. Sandra, faz um outro favor pra mim, amiga. Sim, amor. Um saquinho, uma manguinha. Põe só geleia, por favor. Sim. Vou pegar aqui. Peraí. Eu não lembro de que botei o saquinho. Isso aqui, ó. Você prepara, deixa na geladeira. Pode preparar até 2, 3, 5 dias antes, tá? De você servir essa sobremesa, tá? E aí, ó. Eu vou adicionando o recheio. Isso aqui tá bom, amigo, olha. Bem pouquinho mesmo. Tá ótimo. Fechou. Uma outra coisa. Ah, professor, esse recheio não vai deixar a minha base úmida demais. Não. Ela vai resistir bem, tá? E depois que ele gela, ele vai ficar mais resistente ainda, tá bom? Por quê? Por conta da gordura que nós colocamos, tá? É... Eu vou dar pra vocês experimentarem. Então, eu vou pegar a base de torta ali, e vocês vão experimentar, tá? Enquanto você termina, eu vou pegar uma base de torta doce, pra eles poderem experimentar, né? Que é melhor. Como é a base pura, tá? A geleia, a pasta saborizante, não carrega muito não, tá, gente? Bem pouquinho, tá bom? E aí, pra dar uma crocância também, esse chocolate com o recheio gelado, depois de um tempo, ele vai começar a cristalizar. Faz, coloca nessa proporção que eu coloquei assim, ó. Bem desse jeitinho. São, são. Entendeu? Aí, ó. Base. Soltei ela aqui, em cima. Eu vi peneira em algum lugar ou eu tô louco? Não, né? Não. Tudo bem, então não vi peneira, tá? Pensei que eu tivesse visto. Aí, eu vou, eu venho com a minha framboesa, aquela framboesa liofilizada. Entendeu? Entendi. Quer? Quero. É, mas... Quando a gente não tem peneira, confeiteiro é assim, confeiteiro se vira, tá? Boa, obrigado. Mas, não, ela não vai sair. Ela é fechada, né? Não. É muito fechada, hein? Vou jogando aqui, ó. Só de um lado. Ó, eu venho adicionando aqui só desse lado. Ó. Não é pra pegar, colocar isso na mão, assoprar na torta do cliente, não, tá? Por favor. Não, não é pra fazer isso. Cuidado. Então, todo aquele sabor de delicadeza não vai ficar. Vai ficar algo, e até vai ficar grotesco, né? Muito cuidado. E não é isso que a gente quer. Me presta ele. Ah, o pessoal não vai comer? Vai, só um pouquinho aqui. Ó, o pessoal tá aqui, amigo. Então, vamos deixar a pessoa comer um pouquinho. Vai sim, calma. Tá bom. Mas você não falou que ia fazer aqui, Elo? Só um pouco. Não vou. Não vai? Então tá bom. Não vai mesmo, né? Então tá bom. Cadê a geleia? Ó, pessoal, não esquecem. Quem ficar até o final vai ter um sorteio bem legal, viu? Tem sorteio? Não, não sei se o pessoal tá merecendo muito, mas... Não, não sei se o pessoal tá merecendo muito, mas... É, o pessoal tá quieto. Vamos ver até o final, né, amigo? É, o pessoal tá chegando agora, né? É, o pessoal tá chegando, entendeu? Não sei. Será que vai rolar? Será? Ó. Gente, o que que é importante pra vocês numa receita? Ingredientes. Ah! Então, ingredientes lembra de quê? Ingredientes. Ah, é! Ah, ficou... Ah, mas ficou bem show, senão. Então tá, olha só. Ingredientes lembra de quê? Ingredientes. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Então, quando a gente faz uma receita, a gente lembra de quê? Gente, vocês estão... Não, olha só, acho que eu não vou dar nada pra ninguém... Não, eu acho que... Tá vendo a minha folha de ouro? Na verdade... Não vi não, amigo. Um pacotinho. Não vi não. Achei, tá aqui. Eu acho que, na verdade, vocês estão precisando... Ah, maravilhosa! Eu acho que vocês estão precisando degustar pra poder falar mais algo. Eu acho, eu acho. Tá bom, então a gente vai preparar. A gente libera a degustação. É, vamos liberar. Agora, eu só quero ver se eles não vão falar, porque eu tô com a boca cheia. Dependendo... É. É. Ah! A minha pinça tava aqui em cima, você pegou ela. Não. Tava aqui, ó. Não tava procurando nada. Achei. Aqui. Ó. Dois juntos, vocês já viram como é que a gente... Vocês já estão indo a saber como é que a gente junto, gente. Folha de ouro, pra fazer uma decoração bem chanqui, ó. Ó, nossa! Vem cá, com folha de ouro é mais caro, querido? É mais caro. Ui! Ui! É mais caro. Arrasou, hein? Ó. Mas deixa eu te perguntar, é... Essa folha de ouro dá pra comer? É, como eu sigo. E não passa mal, não? Imagina. Tem certeza? Ah, então tá bom. Mas eu não vou dar ela pra você. Ah, então... Tá bom, então. Tudo bem. Isso custa caro. Mas eu sou cara, amigo. Sou cara. Ó, vem aqui, ó. Só pra finalizar. Olha, olha, tá vendo? Olha o pessoal, hein? Olha! Ai, olha! Que coisa! Como elas estão exigentes! Ó, elas estão chiques! Você viu isso? Eu só quero ver se vocês vão dar aquela... Aquele, como é que é? Aquele som, né, amigo? Ó, gente. Aquele som, né? Olha aqui. Ó, ó. Ainda vai chocolate. Ih! Peraí aqui. Uma sobremesa prática, fácil, rápida, tá? Em piscar de olhos, você faz essa sobremesa, você prepara. Deixa lá na geladeira. Olha a estrutura. Se eu tivesse só com o creme, ele já ia estar todo escorrendo, não é isso? Com a gordura, ele dá essa... Sustentabilidade. Gente, isso aqui tá ruim. Ruim. Come não. Come não. Tá ruim a beça. Muito ruim. Se fosse vocês, eu não comeria. E aí, além de... Dos produtos que eu utilizei aqui, gente... Nossa. Tem muita coisa legal. Posso mostrar aquele lançamento pra galera? Ai, mostra! Gente, é esse aqui também? Também. Gente, isso aqui... Quem é que não gosta de tâmaras aqui? Todo mundo gosta de tâmaras, né? Eu amo tâmaras. Eu amo tâmaras. Agora, você já imaginou uma cauda de tâmaras? Já imaginaram isso? Muito bom. 100% pura. Sem mistura nenhuma, tá? Não tem nada, nada. Ó, tâmaras purinha. Calda de tâmaras. Gente, isso aqui pra uma sobremesa, pra um doce. Até mesmo pra uma preparação salgada também, tá? Às vezes, as confeiteiras ficam assim... Ah, professor, eu só posso utilizar isso em preparações doces, gente? Imagina um bife com um molho de amêndoas com uma caldinha de tâmaras. Maravilhoso. Uma carne... Nossa, tudo, não é? Vegana, sem glúten e sem adição de açúcar. Isso é o mais legal, não é isso? Porque tem algumas coisas que a gente compra que tudo tem açúcar e sem gordura, né? Tudo tem açúcar, não é isso? Aí você quer utilizar em uma preparação salgada? Não pode. Ah, aí tem açúcar. E aí? Como é que vai ficar? Vai ficar aquilo meio agridoce que tem muita gente que não... Eu, particularmente, eu até gosto, né? Tem algumas preparações que é legal você utilizar. Mas, gente, ó. Top, né? Ingredientes online. Vai ter degustação disso depois? Tem. E já tá rolando. Eu vou deixar agora vocês degustarem aqui. Deixa eu falar desse outra coisa aqui, ó. Esse outro produto que é um xarope, gente. Isso aqui é um adoçante. Sem... Ó. Vocês vão pegando, vai passando. Maravilhoso, gente. Tem muita gente que tem desconforto quando come algum produto com xilitol, alitritol, não é isso? Esse aqui não dá esse desconforto. E o mais legal é que esse tipo de adoçante aqui, vocês podem utilizar em preparações, nas receitas de vocês, tá? Tem muita coisa legal que dá pra fazer com esse adoçante, tá? Galera de casa, ó. Breve, breve, eu vou fazer algumas receitas. Vou mandar lá pra Ingredientes Online. Umas receitinhas bem fáceis. Fica aí de olho, tá? Gente. Vocês vão amar. Curtiram, aí? E aí, o que vocês acharam? O recheio. Ah, uma outra coisa, gente. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, que eu adicionei nessa massa, foi o antimofo em pó, tá? Eu sempre adiciono, nas minhas preparações, o antimofo em pó, tá bom? Ah, professor, isso não vai dar nenhuma... Você adicionar o antimofo, não vai mudar a preparação, não vai mudar a textura da massa, não vai mudar nada, tá bom? Professor, por quê? Porque, às vezes, eu tenho uma produção muito grande, em grande escala, não é isso? E aí, eu sempre adiciono pra evitar que crie bolores, não é isso? Massas de bolo, massas de biscoito, pães, beleza? É só adicionar lá o antimofo, tá bom? A Ingredientes Online também tem esse produto que é maravilhoso. Provaram aí? A base desse recheio tá gostoso mesmo? Aprovado? Olha, hum, tem mais? Arrasou! Se vocês quiserem, tem uma dica também. Se você quiser fazer um brigadeiro branco, né? Colocar meia porção de brigadeiro branco, meia de cream cheese e alguma geleia, vai te dar a sensação que você tá comendo um recheio tipo iogurte grego, tá? Fica muito bom, muito bom, tá? Fica uma delícia, aí você coloca a gordura, como o Anderson falou, pra dar aquela estabilizada, né? Pra ficar mais firme, ficar estabilizado. E aí, ó, vai ficar incrível o recheio de vocês. Só correr pro abraço, não é isso? Exatamente. Na Páscoa, eu trouxe um dos meus recheios na Páscoa, foi esse, né? Tipo iogurte grego. O pessoal me perguntava, que recheio é esse? Tá legal, né? Porque aí dá pra você substituir. Alguém me perguntou se esse recheio, pode ser cobre bolo, rechear bolo, rechear torta, rocombole também. É só brincar com a criatividade de vocês. Misturar geleia de outros sabores, pedaços de frutas, frutas secas também. Fiquem à vontade pra criar, brincar, criar e se divertir, tá bom? Gente, ó, tem sorteio? Tem. Tem? Ih, tem sorteio. Como é que vai ser feito sorteio? Migo, todas essas frutas e todas essas frutas, todos esses produtos, vocês encontram na Ingredientes Online, tá? E, gente, eles vêm todos embaladinhos assim, ó. A embalagem é ótima, né? Eu gosto dessa embalagem. Assim, as frutas são incríveis, todas assim também, né? O que é muito bom, que muitas das vezes a gente compra e aí não tem como vedar. Não é isso? A gente fica com essa dificuldade de vedar. Aqui, ó, é ziplock. Você abriu, ele é ziplock. Aproveita, ó. Entendeu? Então, você consegue também. Porque, querendo ou não, a praticidade das embalagens, ela é muito importante. Segurou e fechou, ó. Tá no esquema, não é isso? Você consegue encontrar uma diversidade de produtos. Tem muita coisa, muita coisa, gente. Muito, muito bom. Muita coisa legal. Tanto pra quem é vegano, pra quem não é vegano, vai fazer uma receita normal, né? Sem tantas limitações pras pessoas que são intolerantes. Exatamente. Né? Então, pra quem, principalmente, pros clientes de vocês que são intolerantes, e vocês precisam muitas das vezes achar um produto que é muito difícil a gente achar nas confeitarias do dia a dia, porque tem coisa que a gente não as tem, tá? E aí, lógico, pra o que você também não precisa, pras pessoas que não são intolerantes, vocês também encontram, e o preço não é ruim, entregue em todo o Brasil, tá? Eu não posso, acho que se a gente falar muito, a gente tá até, né, porque a gente usa, é um produto maravilhoso, eu falo pra todo mundo aí, principalmente, da farinha de amêndoa, pra mim é o carro-chefe deles, pelo fato da gente usar, porque quem, principalmente, usa, né, a farinha de amêndoa, sabe da delicadeza que ela é, principalmente pra fazer macarrons, não é isso? A dificuldade que, muitas das vezes, algumas pessoas encontram, por quê? Porque é a farinha que influencia o resultado final, né, do teu macarrons. Às vezes, ah, eu não fiz a macarronagem correta. Em muitos momentos, você vai fazer a macarronagem de forma super correta, mas o que que pode ocasionar o erro no teu macarrons? A farinha, tá? A farinha não tá bem torrada, a farinha não tá muito fina, então, gente, nem sempre úmida demais, né, então nem sempre a culpa é do teu forno, a culpa é do seu processo, muitas das vezes é a escolha da farinha que faz com que o resultado da nossa receita não fique de forma perfeita, tá? Então, hoje, você encontra com muita qualidade na Ingredientes Online, produtos pra que a finalização da tua receita fique perfeita, tá? Então, vocês podem estar seguindo aí, ó, Ingredientes Online. Pessoal, já tá seguindo aí? Já tá seguindo? Quem não tá seguindo aí, corre aí no celular. Quem não estiver seguindo, não vai dar o que tá te amei. Quem não estiver seguindo, não vai ganhar brinde. Não, acho que não. E o pessoal tá meio animado, tá meio desanimado. Já tá animado pra caramba, eu acho. Então, nós deixamos pra falar. É, depois que todo mundo experimentar, se todo mundo experimentar. Já aprovaram, gostaram e aprovaram. Certo. Foi isso, certo? Já tá seguindo aí, Ingredientes Online. Vamos lá. Pessoal dali, ó, corre, Ingredientes Online. Tem que seguir, Ingredientes Online. Doce Sandra Ilha e Anderson.Cakes, tá? Tá bacana. Uuuh, adorei. Ah, Anderson, vamos te perguntar, né? Como é que é? Pergunta? E tem que seguir, ó. Quem ganhar vai ter que estar seguindo. Show. Vamos lá, deixa eu ver. Vamos ver se o povo realmente, se a galera... Prestou atenção, né, amigo? Cadê? Ai, deixa eu ver. E, amigo, vamos levar? Eu quero. E, acho que eu não vou, acho que eu não vou dar, não. Não, acho que... Hum... Ah, top. Top, top. Esse, eu vou levar. É, deixa aqui, amigo, pra gente. Acho que... Eles estão muito desanimados. Extrato de baunilha. Hum... Não, olha só. Não é essência. Gente, extrato de baunilha. Explica a diferença de essência pra extrato. Explica pro pessoal. Extrato de baunilha, ele é purinho, né? Sem adição de água, álcool. A essência é o quê? Tem álcool, tem água. É isso? O extrato é puro. Então, assim, eu tô vendo a hora as confeiteiras aqui se está piando por conta dessa bolsa, né? Gente, só vou pedir uma coisa. Quem ganhar, corre, tá? Mas olha só, corre, corre seguindo todo mundo, porque senão a gente vai correr atrás pra pegar, amigo. Deixa eu ver se a galera tá ligadinha mesmo. Não, aquele grito de guerra lindo. Aquele grito de guerra lindo do ingrediente. Então tá mudo? Ah, então eu vou deixar ele mudo, gente. Vamos lá. Presta atenção. Foca em mim. Foca em mim. Mentira, gente. Eu compartilho com o meu amigo. Calma aí. Vai, amigo. Vai falando assim. A gente... A gente... Nós somos amigos, né? A gente... Oi? Som, som. A gente compartilha até o microfone, não é? E aí é o seguinte. A pergunta... Deixa eu ver se o pessoal tá ligado mesmo. Se a galera tava ligada na aula, né? Eu quero saber a primeira... Quando eu falar três, eu vou fazer a pergunta... Tá seguindo a engregião online? Caiu da moto? Caiu da moto? Caia em maduras de confeiteiro, né? Sabia. Aí o pessoal fala Que vida de confeiteiro Você não faz nada Tem aquelas perguntas Tem aquelas perguntas assim Você só faz bolo? Não é isso? Ali ó, pessoa toda queimada Acidente de moto Não, me queimei no forno Olha aí que situação É fácil, né? A gente tá nadando em dinheiro, né? Só que não é isso Ó, a pergunta é o seguinte, galera Qual foi Depois que eu falar três, tá? A primeira que responder vai ganhar essa bolsinha Qual foi O ingrediente online Arrasou, né? Que eu utilizei no recheio Dessa torta Uma Duas Três Qual gordura? Gordura em pó Foi ela, gente, foi ela Pou, não foi ela Pou, mas foi ela Pou, mas foi ela Pou, mas foi ela Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma